Salve galera, queria fazer um convite especial e uma convocação a todos os irmãos e a todas as irmãs das periferias do Brasil para se somar com a gente nesse grande ato no dia 31 de julho, um ato a favor da democracia, um ato contra o golpe e mais do que isso, fazer valer as nossas conquistas que tanto tivemos aí empenho para que elas viessem nos últimos anos e a gente não pode deixar que aconteça esse revés nas lutas que a nossa militância travou durante tanto tempo e conquistas importantes que a gente conseguiu, então é o momento da gente ir para a rua, manifestar a nossa crítica manifestar o nosso repúdio a todas essas dificuldades, principalmente no campo da política brasileira então dia 31 é o momento, todos convocados, todos becos e vielas, todos os morros, descer para o asfalto nessa grande manifestação no dia 31 de julho, a gente conta com você, tamo junto